Ei, boas-vindas a um novo vídeo! Muitas pessoas gostam de vídeos assustadores, então encontramos 10 momentos que são incríveis, inexplicáveis e extraordinariamente assustadores. Deixo você decidir se os vídeos são reais ou não, porque às vezes também não temos ideia, mas isso torna o vídeo muito mais emocionante. Você é novo deste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 No vídeo a seguir, vemos um homem chamado Resurrect que explora a assustadora mina abandonada de Soto, no estado americano do Arizona. O homem e o padrasto adoram embarcar em muitas aventuras, mas o que encontraram aqui lhes deu arrepios. O homem conta que eles eram os únicos na caverna e teve a sensação de que algo já havia acontecido ali antes. De qualquer forma, isso é o que eles ouviram. Como você ouviu, parecia que alguém estava andando sobre um piso de madeira. Isso é muito estranho. Logo após isso acontecer, o padrasto disse que ele teve dificuldades para respirar também, e sua lanterna foi ligada e desligada. Uma pessoa nos comentários acha que podem ser gotículas de água, enquanto outras pessoas estão convencidas de que há um fantasma assombrando o lugar. Número 9 Há uma boa chance de você ter tido uma boneca como o brinquedo da infância. Conforme você envelhece, essas bonecas podem ficar bem assustadoras, porque elas apenas olham para você e ficam paradas. Existem centenas de histórias e até vídeos na internet de bonecas que começaram a se mover do nada. Um youtuber chamado Spook Links achou uma boa ideia comprar uma boneca assustadora da internet. Nos dias seguintes, ele filmou todos os eventos. Quando ele está jogando com seu amigo, você pode ver que a boneca se move lentamente para a frente. Mas a parte mais assustadora é quando ele pendurou a boneca no corredor perto de seu quarto. A mão da boneca se move para cima de forma muito realista. Não tenho ideia de como isso pode ser explicado. O que você acha? Número 8 Neste vídeo enviado pelo usuário do Youtube Dear Woman, em 2017, vemos uma mulher voando sobre um rio em uma tirolesa. Este não é um rio qualquer, estaria cheio de crocodilos gigantes. Não tenho ideia de por que foi decidido pendurar uma tirolesa aqui. Felizmente a mulher tinha uma boa pegada, mas se algo der errado e ela cair, a tirolesa não parece muito segura para mim. De qualquer forma, em algum momento você vê um enorme crocodilo pulando da água. O crocodilo provavelmente queria um lanche saboroso, mas felizmente a tirolesa era alta o suficiente e ela havia retraído as pernas para que o crocodilo não pudesse alcançá-la. Ainda assim, eu nunca ousaria sair de uma tirolesa que passa por um rio cheio de crocodilos. Você ousaria? Diz aí nos comentários. Número 7 Este próximo vídeo foi filmado por um youtuber russo chamado Threat, em setembro de 2016. A descrição afirma que ele descobriu uma criatura desconhecida em uma floresta russa e que a capturou com sua câmera de smartphone. Como você pode ver, a certa altura ele tropeça em um buraco no chão que foi tapado com tábuas de madeira. Quando ele dá uma olhada no que está escondido lá, ele de repente vê uma estranha criatura com olhos azuis. O vídeo tem 2.300 curtidas com apenas 70 não curtidas, o que na minha opinião mostra que pode ter sido real. Se o vídeo fosse falso, provavelmente teria recebido muito mais marcações de como não gostei. O que essa criatura poderia ter sido, eu não sei. Deixo isso para você decidir. Talvez tenha sido o avistamento de um fantasma ou animal que não podemos ver no escuro, ou apenas uma criatura inexplicável. Número 6 Exercitar e treinar seu corpo é sempre bom para sua saúde. Mas se formos acreditar neste vídeo, alguns fantasmas também gostam. O vídeo foi carregado em janeiro de 2020 na página de Mohamed Solaiman no Facebook. Vemos uma área externa com alguns equipamentos de ginástica, está bastante escuro lá fora e Mohamed parece ser a única pessoa por perto. Quando viu a máquina de fitness em movimento, decidiu pegar o telefone para filmar. Como o dispositivo se move para cima e para baixo, não me parece que isso seja feito por uma corda, mas não há ninguém por perto. Então como isso é possível? Alguns acreditam que foi um gin. Dins são fantasmas ou demônios invisíveis e poderosos do folclore árabe. E eu mesmo não tenho ideia do que poderia ter sido. Se você tem alguma ideia, me deixe saber nos comentários. Número 5 Durante uma transmissão em maio de 2020, o Papa Francisco fez um discurso em algum lugar da cidade do Vaticano, perto da janela de um prédio do último andar. O Papa é o chefe da igreja católica e o bispo de Roma e tem deveres políticos e religiosos. Então quando ele fez um discurso ao vivo na televisão, algo estranho aconteceu. Depois que o Papa fez seu discurso, ele voltou para dentro e desapareceu do nada. O uploader afirma que o governo teria tentado remover todas as imagens do evento da internet. Por exemplo, se você pesquisar este discurso, encontrará apenas a versão oficial na qual não vê a parte onde ele desaparece. A razão mais explicável seria que o Papa era um holograma. Um holograma é uma tecnologia que transforma uma pessoa em uma imagem tridimensional na forma de um filme ou sensor. Em 2014, eles fizeram uma versão em holograma de Tupac se apresentando no festival de música de Coachella. No entanto, nenhuma declaração foi feita de que eles usariam hologramas do Papa. Então este momento permanece muito assustador e sem resposta. Número 4 Um youtuber chamado Richard205Maria carregou um vídeo em setembro de 2013, no qual ele afirma ter capturado algum tipo de demônio ou criatura branca na câmera em seu quintal. Ele já havia percebido isso no passado, então decidiu instalar uma câmera na esperança de um dia poder capturar a criatura diante das câmeras. Se reproduzirmos a filmagem em câmera lenta, vemos uma coisa branca voando para cima. Se reproduzir em tempo real, essa criatura é muito rápida e você mal consegue vê-la. Alguns acham que essa era a forma humana de uma bola de luz, enquanto outros dizem que se parece mais com um anjo. Em qualquer caso, parece que a maioria das pessoas nos comentários concorda de que é algo que não é deste mundo. Os críticos preferem dizer que foi criado em um computador com animação digital. Infelizmente, provavelmente nunca saberemos. Então só podemos adivinhar o que teria sido. Número 3 No vídeo a seguir, vemos um homem parado em algum lugar perto de uma estação de trem, com as mãos no bolso e fones de ouvido na cabeça ouvindo um pouco de música. Em determinado momento, uma mulher aparece com um skate e uma lata de spray. Ela parece estar de olho no homem e eventualmente vai até lá e borrifa algo nas costas de sua jaqueta. Infelizmente não posso mostrar exatamente o que ela borrifou na jaqueta dele, mas posso dizer que começa com a letra P. Enquanto ela está fazendo isso, o homem parece não notar absolutamente nada. Não sei qual foi a intenção disso, mas seria muito constrangedor para o homem se outras pessoas vissem o que foi borrifado em suas costas. Um pouco depois a vemos balançando seu skate. Portanto, qual era a intenção da mulher não está inteiramente clara, mas ela parece gostar. Também parece que ela sabe que está sendo filmada, o que torna tudo muito mais assustador. Número 2 O vídeo a seguir não é tanto sobre fantasmas ou criaturas, mas é bastante assustador quando você pensa sobre isso. Vemos o avião voando perto de outro avião. Não tenho ideia até que ponto este clipe é real, mas o avião que vemos sendo filmado parece ser da companhia aérea Air Canada Rouge. Se olharmos de perto, até os pilotos estão sentados na cabine e sua expressão facial não diz muito. Não parece haver pânico, e também não ouvimos ninguém gritando no avião. O vídeo pode ter sido editado, mas parece bem realista. Mas por que os dois aviões voaram tão perto um do outro? Não faço ideia, mas isso parece muito assustador para mim. Não quero pensar em olhar pela janela e de repente ver outro avião voando ao seu lado. Se você assiste a muitos vídeos assustadores, deve ter ouvido falar de Slenderman, um personagem fictício que se tornou popularmente assustador em 2009. No entanto, algumas pessoas afirmam ter visto Slenderman na vida real. Dois caras do canal do YouTube Streaming Hog também. O vídeo foi carregado em novembro de 2013, e vimos pela primeira vez uma pedra memorial com vários orifícios indicando uma cruz. Não sei por que tem buracos, mas os dois meninos estão sozinhos, em um cemitério. E vem ao longe um homem esbranquiçado de terno. O que é assustador é que parece que o homem não tem rosto. Ele também está olhando para os meninos, mas eles decidem caminhar em sua direção. Logo depois disso, o vídeo parece terminar abruptamente. Então o que acontece a seguir eu não sei, mas alguns afirmam que este era o Slenderman. Qual sua opinião? Você já se deparou com algo assustador? Me conta nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!